E aí, mano! Sejam muito bem-vindos a mais uma Super Ranked de Rainbow Six Bomba! Base ready ford, só vamos agora. O bicho vai pegar, agora a coisa vai ficar séria! Agora a coisa vai ficar séria! Ele tem que falar ainda. Porra! Eu sou o Super Bunny. Fiz uns 5k de vídeo, mas vai fazer uns 5k de top. Galera, passa lá no meu canal lá. Não vai fazer propaganda no meu canal, não, hein? Não, é... Passa lá no meu canal, galera. Tô masturbando. Os inimigos acharam uma bomba. Nossa Senhora! Caraca, peraí o drone, mano. Eu curti esse nome! Agora é sério, mano. Passa lá no meu canal. É... Zpadrone. Eu passo com o Sionite, muito louco. É mesmo? Hoje tem um cara me ligando lá de Campinas, peraí. Puxa, quem que é esse louco aqui? O cara vai te afaltar. Johnny, Johnny, se liga, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Alô! Ah, Johnny. Boa noite! Boa noite! Janela aqui, olha aqui, janela aqui, janela aqui, janela aqui. Olha, 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 olha. Esqueci de fazer o... Estaram ligando pra mim no Gui da Rank, lá de Campinas, oferecendo emprego. Beleza. Esqueci de fazer o... FALTRAP DA MORTE Porra é isso? Sem smoke Caraca Mais fácil É aqui em cima Olha a escada Ah, eu deitei, deitei, deitei Silêncio, silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Alguém me ajuda, ajuda aqui, Dragon Opa, matei, vem aqui me chutar, please Ah, não vem não, não vem não Não vem não Ah, mano Ah, porra, mano, por que não ajudou aí? Tão quebrando arame em algum lugar aí Ele dronou golzinho, dronou golzinho É W com bombeiro Ih O capital na escada e E o termite nos armários Já entrou, termite entrou no buraco lá Uia Ah, filha da puta Nossa, viu a carinha do bichinho Pim, pum Vamos lá, foi só o Onisho e o Anikin, ó Pim Nossa Quero outro Fuck, bitch Vai, bora, bora, vambora Marota o drone pra nós esconder o drone lá dentro Pra nós ver a hora certa de cair lá Eu boto o meu drone lá Olha o sapão Demorou Sem os marotos lá Que eu vou deixar no burles riquinho Ela só O seu drone achou uma bomba Que duro que eles marotam lá em si, hein Merda Ah, ah, ah Que rapidão Ah, filha da puta Tá Ah, perdeu Ah, vai regrasar Os caras não vão reforçar alça pênis Os caras não vão reforçar alça pênis Os caras não vão reforçar alça pênis Vamos correr, vamos correr Vamos correr Vai deixar por último, quer ver? Vai voltar com a flecha, hein Tá lá, tá lá Foi lá, foi lá Foi lá É o Pulse, hein Pulse foi, Pulse foi, Pulse foi Tranca ele, tranca ele Tranca ele, tranca ele Marca a porta Tô indo, tô indo Eu não posso morrer, senão tô ferrado Ah, demoraram muito, velho Bora Trancamos, trancamos, trancamos Vou dronar, vou dronar Aguenta aí Calma, 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 calma Tagnin, calma Aquele é Pulse, calma Tá, tá no buraco Tá em cima do alçapão C4, C4, C4 Que erro Tá de 12, hein Tá de 12, hein Tá de 12, hein Boa, Pulse Que linda Vale a montanha, gostoso Vamos fazer aquele esquema de cair junto Calma, calma, vamos Calma, 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 calma Vai montanha, vem montanha Vem montanha Vem montanha, vem montanha Vem montanha Vem montanha Vem montanha Pode estourar? Estoura Vai na fé Vai todo mundo não Vai devagar, vem pra cá, Pulse Prove. Não, 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 não Calma, calma, calma Calma, calma E aí, pode cair? Pode cair? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Fala, fala, fala Fala... Reanima a quebrada Calma aí, Rirbano Chega na esquerda Chega na direita Bombeiro, bombeiro Vem Rirbano, vem Rirbano Vem Rirbano Reanima Pode dar merda Não vai dar merda Planta, Bruno. Planta. Aê, tá de cavalo sapão. Caralho, que foda da flutagem. Cuidado, bombeiro. Ali, Bruno. Ali é o peixe. Ele vai pular o sapão. Cuidado. Olha, tô mirando o sapão. Tá vendo? Tá vendo o sapão? Tá vendo? Vai pular o sapão. Aqui em cima. Não vai, não vai, não vai. Miro um alçapão e outro escada. É escada, é escada. Miro escada, ô zebra. Agora ele vem alçapão. Alçapão! Nossa, que linda! Que linda! Porra, Bill! Certo! Aê, você viu essa tática? Foi muito louca. Nossa, caiu igual um saco de bosta. I believe it. I believe it. Que foda da grã. Euός probador. É isso que vocês nem viram. A bala é que CNC fading. E ele flori. Verde! Nossa, o cara tá muito cantor, né? VEM. quem é o cantor agora os cara vai fazer o mesmo esquema beleza o que tem que marcar a escada e bombeiro que vai ficar de costas pra lá eu vou tentar não deixar os caras termitear eu vou passar sabão peraí, deixa eu fazer um trem peraí, peraí, peraí peraí, peraí, peraí peraí, peraí o que você vai fazer? não, 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 peraí vai, sai, sai óbvio, óbvio, óbvio o cara tem fimose nossa senhora só piada boa só piada boa essa é a boa ninguém reforçou o gol só pra avisar vocês eu reforcei eu reforcei o bagulho do tremite eles não reforça só em camira, por favor entendi ai mais peraí por aí não pode esquema que eu vou fazer nossa, você não vai fazer isso eu vou fazer isso sim porque meu nome é irido meu deus esse bagulho é o maior peru que tem não, calma, calma, não quebra não, vou quebrar não, vou ficar aqui no bombe foda-se ai, será que eu taco birimba na bomba foda-se não, tá aqui eu tô fazendo pizza aqui deixa que eu taco não, não precisa não concentra, Refuge eita eita porra porque ele não pegou o ROOKIE Vamos fazer a play ai Irineu Provavelmente foi bench É, foi ele mesmo Nossa Pega quem? Peguei o termo Irineu Eu acho que eu peguei o termo Eu não sei Foi ele mesmo É, foi ele mesmo É o Irineu Olha o Ashe, olha o Ashe Ashe na escada Tomei mano, essa Ashe é muito boa Escada no bombeiro? Não, escada Segundo andar Peguei o Glazer Pega o Thatcher Ashe Ashe bombeiro hein Tira a cara, tira a cara Tem alguém na escada aqui Ah é o sapão Ashe estourou o sapão do bombeiro hein Volta ai Volta ai que eu taco o Biringo Ai cê fica tendo bomba Tô frouxe Tô marcando Jani, tira a escada Escada, escada, escada Tô marcando Jani Sério ai que eu tô marcando Não dá cara, não dá cara O que não é nem sabe hein Tá quebrando lá o arame Tá vindo bombeiro Ai eu tomei das costas Lá no gol Tem no gol, tem no gol No gol tá, é, achei ela mesmo Espera Jani Fica a mirada ai no gol, ô Diago Vai Jani, vai Jani, pula Pula lá Jani Pula lá o sapão Vai Jani Matei capitão Boa, peguei Defesa ta comigo Ai Nossa que trouxa инт Hora agora critica a mira Reis sucki da mãe Ira melhor operadora do Bro Ziu, Ziu, Ziu! Tetra! Esse é o PGS hein mano. Eu vou personalizar minha opinião... Tá ligado? Drop the dance. Vai fazer aquele NM esquema naquela hora? Bora, bora! Aê Johnny! Bora aquele esqueminha lá do Ossapinto! os caras já vai tá esperto, mano, pois é. Desce que fique... Ah, mais nada não, nós vai, isso que nós é desses. Desce dois, não. Montagne mais um e depois... Montagne e mais um, Montagne e Edge. Montagne e Edge. Aí eu abro o gol e o outro, ó. Aí a gente tem a melhor arma. É, Johnny, vem comigo, não sabe pra onde? Deixa a drone alçar pênis aí, time. Meu drone tá aqui. Tá, foi reforçar. Ó, o Bendy foi reforçar. Tá bom. E os tomou muitos aqui. Tá reforçando. Vai achar não? Ó, o Bendy reforçou e saiu, o Bendy reforçou e saiu. Cai, cai um pouquinho mais pra baixo na frente. Aí, tá o Erico. Aí, ó. Hora de morfar. O desativador foi recuperado. Hora de... Hora de morfar! Hora de morfar! Bendy, Bendy! Cacaca! Hora de morfar! Tem bench, tá? Ó, aqui em cima, ó. Cuidado, hein, ó. Aqui, ó. Não, tem bench aqui, ó. Tem bench aqui, ó. Ninguém. Tem que ser o gol no outro, ó. Tem um bombeiro e um na bombe B. Boa, bota a Claymore lá em cima, boa. Tem um bombeiro, tem um bombeiro. Vai, vai, Johnny, um na bombe B. Olha, bem dificificada, bem dificificada. Caralho, onde a mulher colocou esse C4? Essa Claymore, que loucura. Ai, puta puta. Alguém fica com defuso aí, ó. É sério? Vai, Johnny, só tem um no bagulho, só. O Val que tá no bombeiro. Ah, tem mais. Não, caralho. Tinha um deitadinho lá. Não, não foi uma boa, não. Tinha um na esquerda, tinha um Hulk, pô. Ah, mano. Brilha. A telhinha do lado, na frente do... E Edgar tá na bomba A. Ai! Oxi, essa Claymore. Então, você viu? Ó, tá indo a Dona Jay e seu drone. Lá, o sapão desiste. Cara, entra naquela salinha lá, na outra, e arma na porta, foda-se. Tem bombeiro? Entra na outra bomba. Entra na outra bomba. Tem bem, enchei, mano. Cuidado que Edgar tá mirado aqui, fechando o pixel. Não deu muito certo, não, só funciona uma vez. Nossa. De boa, né, agora, avisei. Ganha, ganha agora, hein. De boas, dois a dois, de boas. Sala de jantar, né, guys. A mira não está mais cavalo. O que que eu fui inventar jogar Dragon City, mano? Um trouxa. Faço surra. É culpa minha. Deve ser PC. Sim, sim. Que isso, Rafioski? Isso, o cara comeu ali, foi eu e o coisa. Tudo bom? Ah, mano. Caralho. Olá, você vem. Não, calma, meu Deus, calma. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, irmão. Peraí, peraí, peraí. Famosa, 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 famosa Néstor Padeiro. Ah, fodeu. Morreu. Ah, fodeu. Nova gravação. Vixe. Delícia, hein? Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, Brasil. Johnny, licença, licença, licença. Licença, licença. Eu me reconheci. Eu me reconheci. Valeu, falo. Johnny, vem cá, 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 faz um pixel pra mim com a 12. É tudo no chão, no chão. Tá bom ou quer mais? Dá pra ver a janela, tá bom. Nossa, acabou a bala da 12. Tu quebrou a porta lá da escada, gente? Não, não foi. Entrou aqui, ó. Na garagem, eu acho. Não sei como é que é o nome daqui, ó. Tem dois. Os inimigos localizaram uma bomba. Foda-se, irmão. Você não, você nada que eu fazer, não. Nova gravação ativa. Ai, explodiram aqui do meu lado. Queimar com o alçapão, velho. Drago, alçapão de baixo de você, mano. Tem uma espelha fixa de você, mano. Não, cuidado. Ah, dá pra jogar, não, mano. Falou. Trago outra cone. Ah, velho. E o Banna tá lá no carrinho, mano. Pode ver o spawn, Jany. Pode ver o spawn. Pegue ele, pegue ele, pegue ele. Ah, mano. Escada, 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 Jany. Escada abaixo. Caralho. Olha esse quartel, mano. Caralho. Os caras virrou. Minha VGS. Pega a ribana pra dar fake nos caras. É que no que a gente perdeu lá embaixo. Quer dizer, os caras ganharam lá embaixo. Só vamos, Brunão. Pô, dessa acho que eu vou bater um alarí como um janto, mano. Tô morrendo de fome. Tá gravando? Yes, baby. Ah, deixa eu mostrar essa seguridade aqui, então, pra jogar de direita. Sabe o cavalo branco? Tá multado. Tá. O drone localizou uma bomba. O cavalo branco tá multado. Como assim, multado? Ué, o que a gente faz com o cavalo branco? Então, eu multei os cavalos brancos, tá ligado? Eu multei os cavalos brancos. E eu sou o dono do cavalo branco. E eu sou o dono do cavalo branco. Ah, é. É, vocês que sabem. Tem que saber, né? Cavalo branco é... É tão bonito. É tão bonito, cavalo branco. Eu fiz cavalo branco. Eu fiz, mas eu fiz de outro modo. Vá até lá e desative-a. Nossa, quase que eu peguei o maluco na porta. Bombeiro aqui no papelão. Não tem ninguém. Granada de fumaça neles. Tá, peraí. Preparando o drone. Dentro da bomba aqui não tem ninguém. Na bomba não tem ninguém, time. E a B, 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 tem ligação, toma cuidado. É, agora tem. Deitei um lá no chão, hein? Agora, deitou, deitou. Pega ele lá, tá deitado lá, caralho? Vai salvar ele. Boa, Rafiudski. Cadê o bombe? Dá o bombe aí pra gente desativar. Cadê tudo, Johnny? Boa, Bruno. Tô indo, Johnny, tô indo. Tô indo. Tem um rastejando lá dentro. Ah, mano. Lá dentro. A B, e 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 a B. Bora. Tira pra caralho, na moral. Caramba. Porra lá, time Agora a gente vai atacar de novo Fazer aquele esquema lá não, moleque Tem que ser nem de Montagne Ficar lá na porta, lá esperando Não, não, não Descata o Montagne aí, velho Bora então, Brunão Tá bom, Brunão Só porque você pediu com aquele jeitinho Sensual As ideias As ideias E o Everson Zoya Se trancou no mercado lá, hein É, eu vi Foi engraçado Irmão dele Para de rir, Alec Ah, velho Olha o putz estragando minha alegria Que horror, otário Para trancou o bombeiro, velho Quem trancou o bombeiro? 10 segundos para inserção Incessão em 5 segundos O desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba e desative-a E as ideias Então, vamos ver A gente pode abencar a bomba e desative-a Há uma torta E as ideias Para a bomba e desative-a Putz estragando a bomba e desative-a E as ideias Levei o impulso Boa O Hulk tá mirado no alçapão aí, hein Não sei se abriram Não tem ninguém no bomba, hein Bombear não tem ninguém, hein Eita porra Se liga que lixo, se liga que lixo, se liga que lixo Nossa, esse cara Deve ser o mesmo cara daquela hora lá que pulou no alçapão Jogou muito mesmo, hein Você é louco Eu vou testar esse japonês viado aqui Testa, pode testar Não vai, testa logo Ele é o dono do caderno, ele tá gravando Não, ele falou pra não falar do eco assim, não foi? O que? O que que você falou, Bruno? Não, nada Fala, pode falar, pô É, falar pra não testar é o Hulk, deu Ah, deixa eu ver Creto 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 Vai ao sapão lá, velho Vai ao sapão lá, velho Olha, Johnny, atira na parede e tenta controlar o igual direitinho Então é muito fácil de controlar É, ficou bom, hein Colocou um bandit, colocando os bandit nos... Ah, já tava aqui faz tempo, né? Cadê? Deixa eu te deitar Pegar o escudo Não, 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 já tô com o escudo já Vai, deixa, 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 deixa eu te deitar Não precisa não, nego Vai logo, Bruno Não, deita não, vai dar merda isso aí Nossa, cargado Né, eu ativei pra dar uma bala pra O Rafiuski Colocou as miras todas, já? Coloquei agora Colocou as duas aí, já? Agora sim Já não fica catedrando o bombeiro Aí, no, quem nas costas? A Ash Costa onde? Costa onde? A Ash tá na escada já, hein Os caras não vêm nem no Corredor da Morte Mais, velho Hora da eficiência E também da preguiça Se tiver alguém Ah, Ash, ele estourou aqui, velho A Ash, ele estourou aqui, velho Quebrou não? Nossa, pão, hein Quebrou onde, Bruno? Se estourou, o cara avisa, Juliano Ó, na escada, hein Ribana Abriu o buraco de minhoca O buraco de minhoca O buraco do... Boa O alçapão do bombeiro Ah, tá Caiu o bombeiro Tem dois Tem dois Tem dois, tem jacal e tem a ribana Eu matei É, matei e caí É nóis Tá me ouvindo ainda? Eu já peguei a Ash Eu peguei Boa Só mais 15 segundos Boa, time Uh O japonesiado jogou bem Olha, olha, olha Olha a minha balinha Olha a minha balinha Ah, não foi a minha, mano Ah, vai tão... Ah, não Linda Então é isso aí, manos Mais uma super ranked Daquele jeito Foi sofrida? Foi Mas Tivemos a vitória Então é isso aí Deixa o seu like Compartilhe com seus amigos Tamo junto Até o próximo vídeo E não se esqueça De ativar as notificações Do canal Pra você não perder Nenhum vídeo Até o próximo Fui Tivemos a vitória